Salve, gurizada! Muito bom dia a todos! Vídeo boletim Ondas do Sul, como vocês podem ver aqui pelas lentes do site Ondas do Sul, vídeo em 4K agora, galera, ângulo mais aberto, para que a galera possa ter mais noção das ondas. Então, como vocês podem ver, condições irregulares para surf hoje, mas nada de vento nesse momento aqui na Costa Gaúcha, previsão de vento terral para amanhã. As ondas subiram, nós temos ondas aí de meio até um metro, mas também nada de corrente, pois a ondulação era de sul e acabou virando para leste, nordeste. Então, a ondulação, o vento no sentido oposto da ondulação que era de sul, acabou parando a corrente. Então aí, cabe aquele alerta para a galera ficar ligada nos alertas aí do Ondas do Sul. A gente vai fazer amanhã bem cedinho, rolando o surfzinho, a gente já vai lançar o alerta, mas o prognóstico aí mostra que teremos condições de surf sim para amanhã e o vento terral está previsto. Se o alerta mudar, se as condições mudarem, nós já estamos monitorando, nós também vamos alertar cedo para que a galera não perca tempo. Então, se estiver valendo o bate e volta, vamos acordar cedinho amanhã e vamos avisar todo mundo para confirmar. Mas a princípio, a utilizada, vai estar valendo sim. Essa é a opinião do site Ondas do Sul. A gente arrisca a opinião, mas é claro, é previsão, né galera? Então, a gente se baseia muito nos gráficos aí e em todas essas métricas há 20 anos para que a gente possa saber, ter uma ideia do que vai acontecer. Para quem está assistindo aí pelo YouTube, marca o sininho de notificação, te inscreve no canal, deixa a tua opinião, é muito importante para a gente, para vocês não custa nada, para a gente ajudar a gente a manter o nosso canal aqui no YouTube. O YouTube vai entender que tu está interessado no conteúdo e sempre vai te informar quando a gente fizer o vídeo e o boletim. E também compartilha o vídeo com mais pessoas aí, incentive a galera a seguir o nosso canal, pois é uma maneira de te estar apoiando. Para quem quiser colaborar de alguma forma, tem um botãozinho aí em formato de um coração, logo abaixo, que é um botãozinho Amei, e dá para fazer doações a partir de R$5,00 aí para quem tiver interesse em apoiar esse trabalho que a gente faz sem custo nenhum, totalmente free há 20 anos. Promoção de roupas de borracha aqui no Parador Nundas do Sul continua, Long John, a partir de R$1.899,00, ainda recebe a tua roupa semi-nova no negócio, parcela o restante em 12 vezes sem juros. Roupa 3.2, vedada, super elástica, só chegar aqui e não vai passar frio. Belo dia, abençado a todos e até o boletim da tarde. Se continuar assim, vamos fazer um drone boletim. Por enquanto ainda ameaçando um pouquinho de chuva, deu uma chuvarada durante a noite, agora recém parou, então ainda dá aquele pouquinho frio na barriga para a gente colocar o dronezinho no ar aí, mas firmando o tempo para a tarde já teremos um drone boletim.